Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje estamos aqui logo após o seminário de gravar o último vídeo no qual a gente fez isso daqui tudo pra gravar o próximo. Que você não sabe o que tá acontecendo, vai no último vídeo. Vai no último vídeo. Enfim, ó, hoje é dia de irmandade, hoje é dia de alegria, então vamos fazer uma presença pros nossos amigos. Tô ligado que tá todo mundo passando fome aqui no Irmandade, menos o Delete, mas ele tá comendo peixe. Eu não gosto de peixe, então ele não precisa passar por isso não. Delete, eu vou te salvar, amigo, não precisa comer peixe. Então hoje nós vamos fazer uma super, mas super coleta de cenoura dourada. Vai ser presente pros meninos, vai ser mais coisa e vai ser um dia legal. Aliás, já queria lembrar todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal que se você não é inscrito aí, ó, tá vacilando. Se inscreve no canal aí que é muito importante, deixa o likezão aí, bora bater 10 mil likes, é um número bem ok, acho que a gente consegue. E manda o canal pra algum amigo. Bom, já chegando aqui na nossa casa aqui, já tenho que avisar que nós tá ferrado nos itens, ó. Isso daqui são as tralhas do último vídeo. Tá, vai ser chato, mas é uma boa a gente começar arrumando isso, mas deixa eu vir aqui, não tem nenhuma baseada. Deixa eu vir aqui, ó, nesse barril do meio, se eu esquecesse e me lembra. Colocar todas as melancia e abóboras que eu tenho só pra não travar a mão em um espaço aqui, né? E agora, vamos começar a arrumar isso daqui, porém... Ah, é... Opa, tem madeira aqui ainda, eu coloquei também pra arrumar junto. Como é chato arrumar, vamos arrumar do jeitinho legal. Cadê aqui nossa música? Aqui. Vamos, 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 vamos escutar um sonzinho e vamos arrumar aqui que o bagulho é bom, né? Vamos, vamos, vamos. Prontinho, foi Foi até que fácil, pra ser sincero Deixa eu guardar essas sugars, colocá-las aqui, vai Tá, agora seria uma boa a gente vir aqui Pegar nossas melancias e abóboras É, já tá mostrando, né, linda Já vamos aqui, então E vamos trocar um montão O problema mesmo é que agora tem que esperar ele liberar a troca de novo, né Bom, mas enquanto ele não libera a troca A gente tem mais coisa pra fazer, então isso não vai ser um problema Fica aí, filha, isso não vai sair Bom, a gente tem que planejar Como que vai ser o presente deles Tá de noite ou tá chovendo só? Não sei, o villager não tava dormindo Então eu acho que tá de dia Bom, branco e vermelho talvez Ó, e depois um pouquinho de vermelho Tá, ó, o que eu vou fazer agora É formar um pouquinho de concreto, porque eu quero fazer uns Testes de presente, vamos ver algum que fica legal Vai, opa, fiz uma parede errada Pronto, fizemos 32 e 19 Tipo, não é, uou, um bilhão de presente Mas pode ser bonito Tá, tá ficando de noite já Então vamos dar uma olhadinha Aproveitar e ver se ele fez um negócio lá do rei estoque Não Tá, pode dormir aí, faz, vai Dorme, enfim E eu vou dormir na minha caminha laranja Sério? Que também não vai dar Mas onde que tem bicho aqui? Não tem bicho aqui perto Aqui dentro, talvez? Hum, aqui em cima Não? Deve ter alguma caverna aqui embaixo Que não tá deixando eu dormir, gente É, tô sem cama também aqui no castelo Quer saber? Eu vou dormir lá na aeronave do Apu Eu não tô é nem aí Aqui, ó, foi Nossa, aqui tem uma vista legal pro castelo Tá, vamos ver se já deu rei estoque o villager Lá Ainda não? Vai lá trabalhar Olha, olha, olha a mesa de trabalho Fica aí e trabalha Olha, ele conseguiu escapar Não, volta Você não tem escolha, mano Você vai ter que entrar aí Mas esse bloco quebra, né? Tem que ser outro bloco Funcionou Mas cadê a madeira que ficava aqui? Que bloco que eu deixava aqui antes? Tá, não funcionou Pelo menos ele virou as trocas Mas agora eu não sei nem que Ah, eu tenho que voltar o vídeo Pra ver que bloco tava aqui Calma Tá, era assim mesmo Só que a parte boa Eu acabei de ver ele clicando aqui Então já vamos trocar mais Tá, boa Deu uma quantidade boa Aliás, enquanto ele não vai trabalhar de novo Vou dar um joinha lá nos villagers do Delete Agora que eu parei pra pensar O Delete tem um montão de villagers Só que, tipo Eu não sei como ele tá trabalhando Com os villagers dele, sabe? Aliás, vocês querem que eu comece Tipo, a fazer mais coisas com villagers? Não sei Eu gosto bastante do negócio Mas não sei se vocês curtem Tá, esse fazendeiro Não, não quero peixe Tem esse fazendeiro? Tá, então não quero nada Com os villagers do Delete por enquanto Tá, a próxima pessoa Que eu sei que tem villager É o Apu Como se fizesse mais 10 pessoas De minha mandagem Foi, tô com fome Olá Não Olá Não, olá Não Aqui esse Olá Seis Ah, eu tenho farm Por que não, né? Tá, travou Agora a cenoura dourada Vou lá comprar com o meu Porque eu tô com fome E eu tô precisando já Desce, 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 desce Será que ele trabalhou de novo? Isso é legal, né? Calma Foi Olha que incrível Vou pegar um pouquinho de cenoura dourada aqui já, né? Pra comer Olha, deixa eu pegar 36 trocas então por vez É isso? Hum, número bom, número bom Temos bastante esmeralda Tá bom Gente, enquanto eu espero ele trabalhar Eu vou dar uma pesada na internet Em presentes de Minecraft Que eu quero fazer um presente Mas calma, calma, calma Você não tá entendendo nada, né? Por enquanto eu só tô farmando esmeralda aqui Olhando o villager dos outros Voltando aqui Farmando esmeralda Pegando cenoura Você não tá entendendo nada Mas você vai entender, calma Trabalha aí feio Tô de zoin, tô de zoin Hum, pera aí, gente Tá, passou um tempinho Achei um presente legal Aprendi a fazer ele E almocei Bom, acho que passou um tempo bom Então já deve ter liberado as trocas Desse garotão aqui de novo, né? E o meu objetivo não é pouca coisa É bem mais do que isso, tá? Bom, você vai trabalhar aí feio Bom, já já ele trabalha Ou não? Hum, é... Tô de zoin, tô de zoin Tô de olho, tô de olho, tô de olho, hein? Tô vendo tudo Bom, tomei uma decisão Que é lá no villager do Apu Deixa eu ver, vou ver Ah Ah Errei feio Aqui, pronto Comprei tudo Mesmo pagando caro Não estou nem aí Porque a gente tem uma forma bem boa Então sempre que precisar A gente vai ter Agora, vamos voltar aqui Que eu preciso planejar Os blocos que vai usar no presente Eu dei uma estudada aqui Vou precisar de concreto Verde e limão Acho que um pack vai dar E o porquê eu não sei Mas ainda continua Sempre sumindo Alguns negócios Deixa eu ver se eu parar tudo aqui Pronto Mas eu não sei porque isso acontece Sério Enfim Eu percebi também Que eu vou precisar de concreto vermelho Mas eu queria uma versão mais clara, né? Não, isso aqui vai servir Vai servir, vai servir Bom, agora eu vou olhar o seguinte Eu vou precisar de uns 4 packs suave Desse daqui Assim Então, bom Eu vou aproveitar e vou deixar o cantinho dos inscritos pra vocês Mas antes Só por, né? Por bem das dúvidas Vai que, né? Vai que já dá Falei que já ia dar? Valeu Nossa, até a próxima Ah, eu adoro quando eu faço presente pros meninos É muito legal É tipo, sei lá Eu acho legal fazer as coisas Tá Cadê o sol? Tá descendo? Tá, vou abrir a conta câmera Pra dormir Eu tenho uma cama aqui E daí vou começar Uhum, uhum, uhum Já volto Vou com a conta câmera Bom, e hoje no cantinho dos membros Queria mandar um salve pra Maria do Socorro Pro Gucci Designer Pro Danone Ukeplay Que é membro há 2 meses Pro Kawa Kustler Que é membro há 1 mês Pro Dete Juninho Pro Luiz The Gamer Pro Vitor Pro Driz FF Pro Dica de Games Pro Guilherme Queiroz Pro Ronald Gamer BR Pro Kroll Gamer E pro Fernando Game Que é membro ferro Também queria mandar um salve pro João Vitor Que é membro ferro Pro Guia Santos Que é membro ferro Pro THZera TV Pro Sonífero Pro Cinexo Que é membro há 1 mês Pro RF Pro Pietro Melgaço Pro Yoshi Kang Que é membro há 1 mês Pra Letícia Azola Ito Que é membro há ferro Pro Enzo Pro Coixinha de Franco Com Catupiry É que eu lembro o nome Só que eu não coube tudo Pro Paulist Que é membro ferro E pro Iago Marques E meu Deus Quanto membro ferro Muito obrigado Vocês dando um apoio enorme E tanto do ferro Quanto dos outros tipos de membros Então obrigado do fundo do coração galera Enfim De nada a parte dos inscritos Queria mandar um salve pro Youmire Que veio pelo Pedro Pro Flayer Pro Miguel Costa Que veio pelo Pedro Pro Eduardo Cavalcante Que veio pelo Gegê Leozinho Pro Santuga Que veio pelo Roberto Pro Vitinho Gameplay Que veio pelo Miguel Ó E se você quer aparecer aqui É bem suce mano Pega o canal Manda pro amigo E fala assim Ó Comenta quem vem pra mim Sei lá Tipo Eu vim pela mozão Então coloco lá Vim pela mozão Daí eu vou lá E coloco o somado Fácil né Sussurro né Ok Bugou um pouco Meu Minecraft Bugou um pouco Não, não, não Eu vou passar no Instagram Pra fazer uma história gente Mano Mano Essa semana Tá louca Consigo gravar Tomando um trovão Tinha que bugado Essa Mano Ai mano Eu fiz um stories Vai lá no meu Instagram Vê quem não me segue Bom E agora é só ir aqui no negócio do Delete Cadê Ali E pegar a Lover de Clara A ovelha A ovelha tá aqui Então é Beleza Falei muito Mas não fiz nada Eu acho que é essa Ih acertei Nossa tá tudo cheio Legal Por falar nisso A farm de bambu também deve tá cheia né Depois eu vou conversar com o Delete E com a Pupo Pra gente fazer alguns sistemas Pra desligar farms Porque exemplo A farm do Delete lá lotou A minha Com certeza lotou também Acabou de subir ali E ficar voando Então isso é bom A gente pode evitar lag do mapa Assim fazendo esse tipo de coisa Mas não agora Isso que não é tão importante Porque não tá lagando Porque nós estamos com a Enxada Rocha Que é uma rocha incrível Que tá segurando o mapa né Aliás Pra quem não sabe O Irmandade era muito lagado Alguns de vocês lembram A gente reclamava Não era só meu PC Era o servidor que era uma bosta Daí a gente foi atrás De algum servidor de qualidade E encontramos a Enxada Rocha Eles tão dando um servidor Incrivelmente bom pra gente Tanto que antes O servidor rodava tipo A 16 chunks Lagando muito E agora o servidor é capaz De rodar a 22 chunks Com a distância de identidade Em 150 Dá pra aumentar mais? Dá Só que não tem a necessidade Que não vale a pena Mas dá E o servidor tá aguentando E tá sobrando Tipo Antes com uma pessoa E uma conta câmera Já lagava Agora tipo Acho que aguentam Umas 20 suave Então ó Quem quiser Enxada Rocha Link na descrição Usem o cupom Irmandade Pra um desconto Eu tô começando a chá Que o Strider É considerado um monstro Pra não tá deixando a gente dormir Vou dormir contigo aqui Feio Tá Agora é o seguinte Eu preciso esperar Ele resetar a troca Várias vezes Pra tirar tudo aqui Que precisa E deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu posso dar de presente Pros meninos Sem ser só As cenouras douradas Quer saber? Eu tô louco Eu vou dar Todos meus diamantes Por quê? Porque eu quero me forçar A minerar Então eu vou dar Todos meus diamantes Vou dar Tá agora é o seguinte Vamos esperar ali Resetar a troca E vamos fazer Um bilhão de troca Eu vou gravar pra vocês Todas as vezes que eu fizer as trocas Só que tipo Não vou ficar parando Aqui gravando Esperando acontecer tudo Mas toda hora que eu fizer Alguma coisa com ele Eu gravo Dei vocês verem E vamos ver no que isso vai dar E depois a gente vai lá Faz o presente E quem sabe a gente já vê A reação de algum deles Mas por agora não Bom Enfim Como nem tudo são flores Eu vou ter que sair do computador Agora pra resolver Umas coisas aqui em casa E isso vai demorar Umas 3, 4 horas Até a hora de eu voltar a gravar Então por que eu não largo Minha conta parada É ficar lá gerando Mais negócio aqui Uma ideia boa né Pronto Estamos aqui Nossa Olha quanta Uma vanca Vamos até esvaziar a farm Deixa eu terminar de pegar Tudo que vamos esvaziar Bom gente Sinceramente Eu não acho que vai encher tanto Mas vou colocar todos esses blocos Por precaução mesmo E pronto Agora são uma Agora são 13 2.49 Vamos ver quanto que enche Quando eu voltar Eu falo a hora que vai Que vai ser quando eu voltar Tá bom Porque senão não dá pra adivinhar Ninguém aqui é evidente né gente Enfim Até depois galera Ok Aparentemente o Delete Entrou no servidor E a gente saiu As 13.49 Agora são 18.15 Bom Passou mais do que um tempo Vamos ver o que rolou aqui Tomara que não tenha nenhum bicho Por causa que eu acabei de tomar banho Cheguei em casa Tomei banho Então meu cabelo tá molhado Então eu não tô com fone Por causa que cabelo molhado Com fone não combina Que o fone é de cor Então ia estragar Então eu tô sem som aqui Vocês estão escutando por mim Aliás o Delete tá online Só que ele tá parado Bom Enchemos o primeiro baú Enchemos o segundo baú É Enchemos bem mais do que eu achei que ia dar Tá Pronto Tá agora é só ficar aqui Fazendo o bloco Tá Tem mais aqui E aqui tá tudo cheio Encheu até demais Acho que é uma boa Nem expandir a farm por enquanto Porque eu nem tenho como guardar tanto item Tá Vamos embora daqui Urgente E ó Câncer Mais um aqui Nossa Eu bem que podia fazer Um montão de farm diferente aqui E deixar tudo rodando Enquanto fica E ficar O que vocês acham da ideia? Pronto Dei uma organizadinha aqui Ficou dois packs aqui E mais um baú aqui Deixa eu pegar um packzinho aqui E vamos começar a trocar E agora vai ser um processo bem longo Porque eu preciso trocar um bilhão de vezes Até ter muita esmeralda Talvez seria até mais fácil conseguir mais um villager Porém Pior que vai ser uma ideia muito boa Conseguir mais um villager Dá pra comer esse daqui? Comprar só pra testar Mas sinceramente Não estou muito à vontade com isso Enfim Agora é um processo bem longo Eu vou ficar fazendo isso várias e várias e várias e várias E várias e várias e várias vezes Quando der Eu volto Bom Passou muito tempo E eu já farmei bastante Porém com o villager só demora demais pra farmar Então é o seguinte Estou pensando em dar três packs de cenoura dourada pra cada Vou pegar isso aqui pra mim Pra minha lenda mozão Pra gravar comigo Depois eu pego mais pra mim Vou fazer três packs pra cada um E de quebra Vou fazer a loucura de dar diamantes pra eles Mas Eu tive uma ideia Se vocês quiserem Que eu dê um baú Não Uma shuker box Dê uma shuker box inteira de cenoura dourada Cheia Pra cada um deles 15 mil likes nesse vídeo É uma meta alta É mas se bater eu falo fácil Estou me arrependendo enquanto falo? Estou Mas vamos Enfim Agora está na hora de construir presente Eu faz um bom tempo que tudo aconteceu Então deixa eu ver se eu perigo uma shuker Tem os diamantes Tem esse bloco Usa Esse bloco usa Usa esse bloco Ah tem tudo aqui Aliás Vale lembrar Que essa construção Eu vi na internet Esse presente E ele foi feito pelo maninho Biggs87x Enfim Vamos lá Vamos construir o presente E jogar uns diamantes pros meninos também Que eu quero minerar também O que o menino a puta fazendo na casa do Delete A casa é antiga ainda Vamos dar uma olhada Que feio Ó Pego no flagra Que feio Pego no flagra Hum Tenho não Ninguém viu Bom Já que o apul tá online Vamos começar com o presente do Delete Porém Aonde que eu coloco isso Num Tem uns oito blocos de turismo aqui Permitido apenas funcionar Eu não tô nem aí Aqui não tem espaço Será Ó Talvez aqui tenha um espaço Porém Eu acho que quando ele quebrar o presente Pode cair algum item no funil Isso não seria bom Tá Tá Tive uma ideia Aqui Vamos fazer atrás da casa dele E vamos fazer ele ver daí Tá Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Daí E agora vermelho É quanto Agora é o verde claro Da lã Depois é o vermelho Que é Um Dois Um Verde 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 Assim Tá bom Não vai ser até que fácil Ó Subimos umas marcação Ó Falta desse lado aqui E daí agora é só subir as paredes Ó Fica legal Fica legal Agora vamos subir todos os vermelhos Os verdinhos né Os verdinhos E ó Pela quantidade de item que tá usando Pelo jeito Vai dar pra fazer suave O presente do apoio do delete Sem ter que buscar mais itens Isso é bem legal Na real Vai precisar sim De mais itens Tá Eu decidi fazer rapidão aqui o negócio E Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês Ó Ficou bem bonitinho Eu gostei bastante Fiz um lacinho ali no topo Só que parece que o delete tá gravando coisa agora Então Daqui a pouco a gente bota os itens e faz Eu vou fazer o presente do apoio também E daí lá eu mostro com mais detalhes Tudo mais o presente Beleza Só vou pegar mais bloco Concreto verde Vermelho E lã Tá bom Tá Peguei mais Ah eu não sei fazer conta não Ah lembrei Peguei mais dois packs da lã Mas eu acho que um pack do verde de mão E mais um pack só do vermelho Mas acho que vai dar certo Ah não sei quanto que eu peguei de cada coisa não Não tenho memória fotografia não gente Memória fotografia não é câmera não Tô falando que não é comigo Eu tô fazendo a consciência inteira de cabeça né gente Pra vocês verem né Aqui é a lã Será que eu consegui decorar tudo? Faltou concreto escuro gente Tá eu vou fazer tudo E daí por último Ah Saquei o que eu fiz errado Eu farmei concreto claro Que usa pra fazer o laço Em vez de formar o concreto escuro Ah eu fui burro Fui burro Eu farmei o bloco Que não precisava gente Nossa Não tá tudo bem Tá tudo bem Já já vou lá e farmo mais um pouquinho Vida Oi Eu fui burro Vai ser bem Muito burro Existe algum espaço no seu coração Pra alguém tão burro quanto eu? Tá Pelo jeito eu realmente decorei como que faz Porém ainda falta o concreto verde escuro Então vamos pegar ele Pronto Agora é só espalhar os blocos aqui Já que eu farmei um packzinho ali Tá Agora só falta o laço Vamos ver se eu decorei Um Dois Três Um Dois Três É Eu decorei Beleza Agora eu vou lá Vou pegar os baús e os itens E vou colocar gente Calma aí Vou levar essa plaquinha aqui Vai ser bom Ah vou colocar essa aqui Nossa que diferença Placa de acássia Legal Tá bom Agora a gente vem e troca o chão daqui tudo Um barriozinho Ah ficou legal E vou iluminar aqui Beleza Vamos pro próximo Picareta Quebra aqui Quebra aqui Pega a fá Ah não Aqui é picareta também Olha Eu acho que botou arenita aqui em tudo Ou será que já tinha Não acho que ele colocou Não sei Acho que não sei Pronto Ah ou faltou os itens né Vou colocar o baú de presente Sem nenhum presente dentro Vai dar Nossa deu certinho Meu Deus Beleza Ó Esse é o baú do presente O apoio do Let's Go Um igual E a plaquinha descrito Só abre após o dia 10 Que provavelmente é o dia que esse vídeo Vai estar saindo Já que hoje é dia 9 8 Sei lá Enfim Trancado Agora eu vou pôr uma plaquinha Na casa de cada um Mas antes eu vou em casa Pegar foguete E sobrou sete diamantes Mas como eu falei Que eu ia jogar todos os diamantes Doar todos os diamantes Pra não acontecer nada Oferei ainda pros cactos Que os cactos são top E daí quando eu brisei de diamante Eu vou lá em minero Vou deixar a placa aqui de costa Pra dar mais trabalho Ainda pra ele Vou colocar assim Presente Tem um presente Atrás do seu terreno Pronto Botei uma plaquinha aqui Tem um presente Atrás do seu terreno Traço L Pro Delete V E vou colocar lá no Duapu No Delete Eu botei na entrada Porque eu não sei bem onde colocar Mas Duapu Eu sei exatamente onde botar Vocês vão ver É um lugar perfeito Como eu só entro na casa dele Pela janela Acho que ele deve entrar também Então vamos tampar aqui tudo Tem um presente Presente Atrás da sua casa Atrás da sua casa Traço L Daí vamos tampar aqui tudo Mas se ele quiser entrar na casa dele Ele faz que nem eu Ele vai E entra pela janela Só vou tacar umas tochas aqui Porque vai que eu Caguei iluminando isso daqui E nasce alguma coisa Então eu vou iluminar tudo Por precaução Só pra não causar nenhum problema Né gente Enfim Presente dado Os meninos vão querer Abrir o presente agora Porém eles vão ver a placa E vão saber que não podem Então talvez eles tenham Uma mina esquecida Ou talvez não Mas por via das dúvidas Na hora que ser esse vídeo Vai todo mundo lá No canal deles E encher o saco deles Pra eles gravarem Abrindo o presente Beleza Enfim Foi um vídeo Legal e interessante Não sei se vocês gostam De vídeos assim Então comentem Pra eu saber Se eu trago mais ou não Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo E opa